Se mamou o Lucas Mix, vai me mamar também Vem vem, vem vem, vem vem, vem 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 vem, vem vem, vem vem, vem vem Novinha profissional do melhor boquete Vem vem, vem vem, vem vem, vem vem Novinha profissional do melhor boquete Vem vem, vem vem, vem vem DJ Lucas que falou Quem mamou, mamou, quem não mamou, vem Quem mamou, mamou, quem não mamou, vai mamar Vem, 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 vem Eu sou o DJ Lucas Mix, famoso Picard Vem, vem, vem Vem fuder com a nossa tropa que você vai se dar bem Hoje tu vai tomar Socaga na buceta e no cozinho também Hoje tu vai tomar Hoje tu vai tomar Se mamou o Lucas Mix, vai me mamar também Vem, 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 vem Novinha profissional do melhor boquete Vem, 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 vem Vem, 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 vem Novinha profissional do melhor boquete DJ Lucas que falam Quem mamou, mamou, quem não mamou, vem Quem mamou, mamou, quem não mamou, vai mamar Vem, 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 vem Eu sou o DJ Lucas Mix, famoso Picard Vem, vem, vem Vem fuder com a nossa tropa que você vai se dar bem Hoje tu vai tomar Soca a dar na buceta e na cozinha também Hoje tu vai tomar Hoje tu vai tomar Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado